Já de volta do nosso comercial, então agora nós vamos conversar com a Sílvia, vamos saber como que está a nossa Casa da Paz, que estará inaugurando agora dia 15, e ela toda feliz da vida. Tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite, Tamiris. E daí? Ah, hoje eu estou feliz. Uma boa notícia, né? Eu fiz questão de vir aqui, você que sempre nos apoiou tanto, e chegou o dia da inauguração oficial, embora a gente já esteja trabalhando lá, mas a nossa inauguração oficial vai ser agora, nesse domingo, dia 15. Nossa, que bom. Por que você escolheu o dia 15 de maio? Alguma data, algo importante? Sim. O mês de maio é um mês muito especial para a Casa da Paz. Foi fundado no Dia das Mães, em 2001, no mês de maio. Eu comecei a trabalhar há 21 anos, a inauguração, a fundação. Eu comecei há 18 anos no mês de maio. O ano passado a gente entrou naquela estrutura precária ainda, no meio do cimento e do cal, no mês de maio. Então, eu sempre tive a intenção de inaugurar no mês de maio. Mas aí nós damos uma aceleradinha, porque aconteceu um fato que eu fiquei bem feliz. O fundador da Casa da Paz, nós chamávamos ele de Monsenhor, né? Monsenhor Antônio Luiz, e agora ele é bispo no Rio de Janeiro. Então, é mais difícil para a gente conciliar as datas com ele. Só que dia 15 é aniversário da mãe dele, que mora ainda aqui. Aí eu fiquei sabendo e corri atrás de entrar em contato com o padre da nossa paróquia, o padre Carlos. E aí ele entrou em contato com... Agora eu não sei se eu falo bispo ou Monsenhor, Antônio Luiz. E ele confirmou que ele estaria presente, que ele iria celebrar a missa, fazer a bênção, tudo nesse dia, porque ele estaria aqui com a mãe dele. Então, a gente correu. Inclusive, ali a parte externa ainda tem bastante coisinhas para ser feita. Mas o prédio em si, a construção mesmo, já está pronta. Então, a gente aproveitou essa estadia dele aqui e vamos fazer a inauguração oficialmente nesse domingo. Vocês já perceberam que ela fez uma investigação, né? Ela fez uma investigação para dar tudo certo. E que tudo caísse no mês de maio. É, no mês de maio. E com a presença dele também foi fundamental. Eu espero que consigam vir. O padre Pintenho colaborou muito com a gente. O padre Pintenho é uma graça. Um abraço, padre. Que Deus abençoe. O padre Carlos também, meu amigo. O padre Carlos, ele morava ali, junto com o Antônio Luiz, na época da fundação da Casa da Paz. Então, ele também tem um pezinho lá, né? Na fundação. Ele era de outra paróquia, mas ele morava ali, estava em contato, né? Ele também acompanhou a fundação da Casa da Paz. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade. Porque, justamente por essa pressa toda, nós não estamos conseguindo, não vamos conseguir, e convidar, assim, pessoalmente, formalmente, todas as pessoas que a gente gostaria de convidar. Todas, uma legião que nos ajudou a chegar até aqui. Então, vamos fazer aqui, de público, esse convite, né? Para que as pessoas compareçam. No domingo, às 8 horas da manhã, no horário da missa normal do Santuário, na Sra. do Perpétuo Socorro, vai ter a missa celebrada por ele. E, logo em seguida, já descemos lá para a Casa da Paz, para ele fazer a bênção. Vamos fazer lá um coffee break. E a gente está aqui para convidar todo mundo para estar presente. Ai, que bom, gente. Então, se puderem ir, por favor, se façam presente para este momento tão importante para a Silvia e toda a comunidade tão esperada, né, Silvia? Nós estamos já com 97 crianças de novo. 97 crianças. 97. Esses dias, ainda, eu passei algumas informações, tal. Ah, nós estamos com 88, não, não, é 92, não, é 97. Já que nós passamos os 100, né? Que a nossa meta era 100, mas com certeza vai extrapolar. E o espaço? O espaço está sendo adequado para tantas crianças assim? Ah, sim, né? Agora tem esse espaço tranquilo. Nós temos vários, né? Espaços diferentes. Então, a gente consegue direcionar, separar por a faixa etária. Tem uma sala só para a música, tem uma sala só para a atividade física. Então, a gente consegue distribuir. Por enquanto, um pátio gramado. E, em breve, nós vamos ter mais um pátio de uma mini quadra de esportes. Então, uns estão brincando lá fora, outro está estudando música, outro está na brinquedoteca. E assim por diante. Tem sala de aula, sala para a equipe técnica. Ficou bem bacana mesmo o nosso espaço. As crianças ficam o dia inteiro? Não, é contra a turno escolar, né? Eles vão um horário... O nosso pré-requisito, número um... Número um não, acho que é o único pré-requisito, é que esteja estudando. Então, eles vão um horário para a escola, o outro horário fica conosco. Você estuda de manhã, à tarde pode ir. Isso. E quem estuda à tarde vai de manhã. À tarde tem três vezes mais crianças do que de manhã, porque todo mundo quer que o filho estude de manhã, né? Então, de manhã está bem tranquilo e à tarde já está super lotada. E nós estamos atendendo terça, quinta e sábado, como era lá na casinha. E a gente pretende ampliar esse horário de atendimento, os dias de atendimento, para que as mães fiquem mais tranquilas, poderem ir trabalhar a semana toda, né? Que sabe que o filho está lá e está bem cuidado. Mas, por enquanto, a gente ainda não consegue bancar o recurso humano, né? Os funcionários, para ter tantas horas de trabalho. Pois é, como é que você está se virando com isso? Ah, é bem difícil, Tamir. Nós recebemos uma subvenção da prefeitura, né? Mas não é suficiente. Não paga nem a metade dos funcionários que nós já temos. E nós, para aumentar o horário, tem que aumentar o número de pessoas trabalhando. Aí aumenta a limpeza, aumenta o lanche, aumenta tudo. Não é só o atendimento direto à criança, né? Que já tem que aumentar. E ainda toda a estrutura, né? Até a burocracia, até os projetos, tudo aumenta, né? A busca por recursos. Então, quem vai fazer essa busca por recursos para manter mais crianças por mais horas é custo, né? Que a gente ainda não conseguiu resolver. Mas nós vamos conseguir. E a Nota Paraná tem ajudado? Ajuda muito. A Nota Paraná é uma bênção. E nós somos tão abençoados que, assim, o valor, ele não é uma... Sim. Mas ajuda, ajuda muito. Mas, eu já comentei aqui, nós fomos sorteados com aquele prêmio de 20 mil em dezembro. E todos os meses, nós fomos sorteados várias vezes com aquele de 100 reais. Então, nesse último mês, nós fomos sorteados 20 vezes. Então, foi 2 mil reais de sorteio. Não é abençoado mesmo? Nossa, que bênção. É uma bênção mesmo, a gente... Também, o jeito que você trabalha ali com as crianças, é uma mulher que trabalha, acho que, 24 horas pela Casa da Paz. É verdade mesmo, gente. Ela respira a Casa da Paz. Fica o tempo todo, monta a bazar e faz as promoções. Vai ter alguma promoção agora ou não? Então, a gente pretendia fazer, agora, para o Dia das Mães, inclusive, um almoço. Estava lá no nosso planejamento, um almoço italiano e tal. Mas, como surgiu essa pressa aí da inauguração, a gente teve que abolir. E agora, em maio mesmo, logo após a inauguração, a gente já começa com o bolo de Santo Antônio, né? Ah, é o bolo de Santo Antônio. Dia 18, 20 de maio, a gente já começa a produzir o bolo, que vai até 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio. Ah, então. É isso aí. Agora, a Casa da Paz, ela está totalmente em ordem na construção dela ou faltam ainda muitas coisas? Está funcional, né? Mas, assim, a gente sempre tem que estar melhorando, atualizando, buscando novas coisas. Por exemplo, nós temos uma sala do laboratório de informática, mas temos lá quatro notebooks. Então, isso está longe de ser suficiente para 97 crianças. Nossa! Então, e assim, o rendimento não é o mesmo quando você põe duas crianças numa máquina, né? Isso é verdade. Então, nós estamos escrevendo projetos, mandando, procurando editais para tudo quanto é lado para melhorar esse laboratório de informática. Então, o que a gente faz com as aulas de informática atualmente? Vai revezando, né, as crianças. Então, o que você poderia juntar em dois, três horários e fazer um horário mais prolongado? Hoje, nós precisamos ir revezando as crianças. Então, faz horário de 20, 30 minutos cada aula. Então, né, o rendimento não é o que a gente quer, mas está todo mundo fazendo. Só que se aumentar o número de equipamento, melhora o atendimento. E eles já agora estão aprendendo a levar a tarefa para fazer lá. Então, tem pesquisa, sabe? É, está bem legal. No sábado, nós temos um programa de voluntariado para acompanhar o rendimento dele com o material da escola mesmo. Eles levam a bolsa, aí vê se tem tarefa do dia, vê se tem tarefa atrasada que ficou sem fazer. E está bem legal. Precisamos mais voluntários, mas já está funcionando. Porque algumas crianças precisam de um atendimento quase que individual. Porque a dificuldade está muito grande. Já era grande. Com a pandemia, ficou gigante. Dois anos praticamente. Gigante. Nós temos criança que tem que atender ele ali sozinho. Porque não tem concentração, tem dificuldade de aprendizagem, está desligado. Por os mais diversos motivos, ela não consegue fazer a tarefa. Ah, não, eu quero pintar, eu quero brincar. Então, tem que ficar quase, segurar ele ali, agradar e tal. Voltar o caderno. Às vezes, você pega um caderno e não tem nenhuma tarefa feita para trás. Então, a gente volta, estamos atualizando os caderninhos dele para que no fim do ano a gente tenha um sucesso de ninguém reprovar. Você está na Casa da Paz, tem os professores? Nós temos duas pedagogas contratadas, a psicóloga que também entra na atividade de educação, está colaborando com a gente até fora da função dela, mas nós temos uma estagiária de letras em inglês, que também toca, então está com as crianças no teclado também. Então, essas são fixas. E tem os voluntários do sábado, que são, acho que uns 15, e temos também alguns voluntários que vão esporadicamente, e aí colaboram também. E você está precisando de voluntários para final de semana? Precisamos, sim. Nós precisamos de voluntário, por esse motivo que eu falei, que o atendimento tem que ser bem focado mesmo. Por enquanto, nós estamos conseguindo, com essa equipe que está lá, separar por série, alguns mais grave, então a gente separa para atender sozinho. Mas, no geral, separa por série. Mas, por exemplo, a sétima série tem quase 20 crianças. Já é uma sala de aula, não um atendimento como a gente quer fazer. É verdade, uma sala de aula, tranquilo. As outras séries, um tem quatro, tem sete, dá para ir conciliando. Mas, sétima série, quinta série, tem uns 20. Então, cada série. Então, superlota a sala. Então, nós conseguimos dois voluntários para a sétima série, dois para a quinta, mas, mesmo assim, precisa dividir mais. Então, você precisa de até professores voluntários. É. Olha, nós temos crianças de 5 a 17 anos, desde o maternal, agora mudou os nomes, do infantil. Temos até uma do terceirão. Então, qualquer pessoa pode nos ajudar, que tenha um mínimo de conhecimento. Então, se é um professor que tem uma disciplina, assim, exclusiva, então, a gente coloca lá, oito, sétima, oitava, nonos, segundo grau. Mas, um aluno do fundamental, muito difícil quem não consiga acompanhar, né? Você pega um aluninho ali de quarto ano, a gente consegue acompanhar. Para a alfabetização, é mais difícil que terceiro, quarto, quinto ano, né? Então, a gente tem lá duas professoras que estão acompanhando, uma voluntária no sábado, e as nossas duas pedagogas, né? Que são contratadas. Mas, é... Qualquer pessoa pode ir lá ajudar. Então, gente, e como é que faz para entrar em contato com a Casa da Paz? Mas, só ligar para a gente no WhatsApp, ou no e-mail... Qual que é o número de lá? O número de lá é 999-760-543. E o meu, 998-027102. Qualquer hora. O da Casa da Paz é horário comercial, mas o meu pode me ligar a qualquer momento. Tá que nem eu. 24 horas ligada. 24 horas ligada. Debaixo do travesseiro. E aí, a gente combina o horário, a pessoa ir lá, a pessoa fala assim, ah, eu vou, mesmo sendo fundamental, ah, eu tenho dificuldade com a matemática, eu vou fazer leitura, vou ensinar a escrever, ou vice-versa, né? Não tem problema, a gente vai conciliando. Ótimo. Eu vou te deixar bem à vontade para você reforçar o convite. Então, aproveitando, nessa oportunidade que a Tamires nos dá, convidamos a todos a se fazerem presente, quem puder, quem quiser, a missa é às 8 horas da manhã, no Santuário Nacional do Perpétuo Socorro, e logo em seguida, nove, nove e pouquinho, vamos lá para a Casa da Paz, que é lá na Rua Mimosa, 3172, no Jardim Panorama, para a bênção e para vocês conhecerem a nossa casa nova. É isso aí, gente. Se faça um presente, então, porque para a Silvia e para a comunidade é muito importante. Que Jesus abençoe grandemente e sucesso, Silvia. Amém. A todos nós. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Música 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 Música